Olá, violilistas, sou o professor Cássio do Instituto Dachê, professora Bianca, e nós estamos respondendo algumas perguntas. A gente tem uma dúvida da Angélica. Por que o som do meu violino nunca fica igual ao da minha professora? Até o brilha-brilha dela parece a quinta sinfonia de Beethoven. Então, acredito que o tempo que você está com o instrumento influencia bastante essa coisa de você ter natural em você, principalmente em relação à tensão, você com o tempo começa. Então, por exemplo, uma pessoa que começou há seis meses e uma pessoa que toca há dez anos é muito diferente, mesmo que às vezes eles estejam tocando a mesma música, é diferente a pegada, é diferente o relaxamento. Você vai encaixando com o tempo o seu instrumento, você familiariza com ele. Principalmente essa parte da tensão, a tensão atrapalha bastante a qualidade do som, a técnica, a naturalidade e as técnicas em geral. Então, assim, o professor está há mais tempo fazendo a técnica, está há mais tempo estudando o instrumento, então vai ter uma diferença considerável. Às vezes, na qualidade que o aluno faz, o mesmo repertório, o professor vai fazer. Obrigada por assistir o vídeo. Obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.